Salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, hoje estou aqui com a Isadora Moraes Oi gente Rapaziada, o vídeo dele é aqui Calma, 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 você não tá com o feijão no dente? Não Eu achei que nem eu tô Tá Ai Tá feijão Tá me espelhando, me espelhando Deixa eu gravar, deixa eu gravar Mostra, dá um sorriso, dá um sorriso Vira pra câmera Tirei Dá um sorriso, dá um sorriso Deixa eu ver tu, sorri Fala aí embaixo, porque isso não é feio, meu dente, ó Hum, nem nada, é feio E ó, no vídeo de hoje aqui também estamos com a Millie Posso fechar ela? Pode Deixa ela comer, deixa ela comer, deixa ela comer Tá bom Ela tá comendo a cenourinha dela Ela deve odiar a gente, né, fez Rapaziada, é muito legal ver ela comendo Quer bregal? Hã? Quer bregal? Não Quero sim Não sai de olho, deixa eu te abro Aí tem que lavar a louça, né? Tem que lavar a louça Pede like Rapaziada, se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal Compartilha esse vídeo com a amiga Ou com a amiga que já seremos Sem me assistindo esse canal Mas ela tá quase pegando Ah, vai cuidar pra coelha Não, ela não quer comer Eu não gosto muito dela, não Porque ela põe em cima de mim Sem nem puxar a garganta Que começa... Ah, vai começar a baba, então Deixa eu lavar a mão Vai lavar a louça, né, meu filho? Vou lavar a louça, eu vou lavar a mão Gente, olha o que eu ganhei, gente Um monte de negocinho Que eu vou guardar Não vou usar, não Ó, eu vou usar o anel Não, mas é de mulher E tem que ver se é o tamanho do meu dedo Ele abre Deixa eu ver Você vai usar esse aqui, então Tá bom Não, esse aqui, ó Ou Tem mais Esse aqui, ó Esse é feio Tem, então, mas esse aqui, tá? É muito feio também Ah, filho, não, não, não Eu já usava Eu perdi Eu vou usar Eu já uso nossa aliança Não, filho Vai ter que usar um negócio que é meu Tá, aí, tu vai usar a minha corrente? Ah, eu uso? Mentira, louca Tira, por favor, vida Não, tu vai usar Tá, vamos lá, vamos lá Vamos mostrar, rapaziada Esse será esse cara Tu vai me ajudar a lavar a louça, viu? Eu vou enganizar pra você Se grava, meu filho Eu não grava, meu filho Estou gravando, ó Vamos lá Segura aqui pra lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vai vir Nossa, que... Você tá animado, né? Eu vou tirar só pra lavar a louça Não Porque pode cair dentro do coisa Mas não tem ralo Tá sério, eu te... Por favor, vida Por favor, eu vou colocar depois Tá gravado, tá gravado Guarda pra mim, vai estar na tua mão Guardado, ó Assim, deixa eu fazer assim Lava a louça aí, então Já volto Vai Vlog de como se lavar a louça Ele lava a louça bem, pai? Vamos lá No gelado Quem? Na louça É Ela não Mostra aí com a água assim? Vai assim É, o que tem como lavo a louça, filho? Ó, aqui vou colocar... A minha mãe vai me enxergar porque eu tô lavando a louça Porque eu não lavo aí, tá? Não, porque aqui é que... Mãe, eu só tô lavando a louça aqui Porque... Ele tem um dia de lava a louça? Não Não Você tem um dia de lavar a louça assim, minha filha? É a segunda? Não, não mostra nada. Sem pila, é? Sem pila eu vou achar porque tu comeu a cenoura, meu filho. É, eu não vi de lá. Acabei de lavar a louça. Ficou só um pouquinho aqui, mas não de boa. Olha, Isa. Oi, Isa. O que tu tava fazendo? Colocou brinco. Olha o que aí pra cá, viu? Olha. Tá lindo. Deixa eu ver o brinco. Vira pra cá, deixa eu ver o brinco. Não gosto da minha orelha. Deixa eu ver o outro brinco. Sua orelha é bem pequena. Como você tem essa? Não, meu pai. Nossa, né? Não tira, meu rosto na coxa. Olha só, tem um negócio pra falar pra vocês. Tá só eu aqui em cima. Tá todo mundo lá embaixo, olha só. Teve um vídeo no canal da Isa que a gente tava fazendo um vídeo mostrando os materiais colados da Isa. Aí nesse vídeo nós tínhamos aqui e mostramos o Amelio. Amelio, coelhinho. A Isa fez um desafio pra mim, rapaziada. Que foi comer a cenoura da Amelie e ela me dá cem reais. Ela não me deu cem reais. Ela tava mentindo. Então, eu vou fazer uma atrolagem com ela que eu vou pegar a Amelie e vou esconder lá embaixo. Lá no escritório da tia. Que a tia tava me ajudando, né? Só que a tia tá lá distraindo a Isa. Então, eu vou ter que dar o jeito de pegar a Amelie sem ela pular. Porque eu tenho medo dela pular, rapaziada. Aí eu vou ter que esconder a câmera por aqui. E vamos ver a reação da Isa, né? Vamos ver o que ela vai fazer. Rapaziada, acho que eu vou deixar a câmera por aqui, ó. Que assim que ela vai chegar do quarto? Não. Que não vai ficar bom. Deixa eu ver aqui outro lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá de boa. Ficou muito pra cá, assim, ó. Assim, rapaziada. Vai ficar aqui a câmera. Que ela vai mostrar. Pode ver tudo lá. Tá, eu vou lá. Vou ter que esconder a Amelie. Calma aí, eu vou chamar a tia rapidinho. Até agora. Tava falando com a tia. Ela falou pra eu pegar. Deixa eu trocar a porta, né? Caralho. Ela pediu pra eu pegar o coelho. E colocar no closet dela. Então, vamos pegar aqui, rapaziada. Calma aí. Milly, vem comigo. Vem com o papai, vem. Vem aqui com o papai. Ah, eu tenho medo, rapaziada. Eu tenho medo, pô. Ui, caramba. Como é que eu vou ficar com a Milly? Vem, vem, vem. Vem, Milly, vem, Milly. Rapaziada, é agora. Vem, 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 Milly. Vem, Milly. Vem, Milly. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Porra, como é que eu faço agora, mano? Vem, vem, vem. Oh, Milly, vem logo, cara. Vem aqui comigo. Meu Deus, o que é que eu faço, rapaziada? Tenho medo. Deixa eu pegá-la aqui, ela vai correr, ó. Viu? Ela corre, essa mena. Vem, Milly. Vem pegar a cenoura, vem pegar a cenoura, vem pegar a cenoura. Vem pegar a cenoura, vem pegar a cenoura. Vem, vem, vem. Vem pegar a cenoura. Vem, 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 vem. Vem, pô. Sai desde dentro, cara. E daí, mano? É, vem pegar aqui, então. Vem. Tá aqui, ó. Vem pegar. Vem pegar a cenoura. Pô, ela é esperta, né? Ela é boba. Ela não é boba, rapaziada. Tenho medo, mano. Ela pode correr. Vem aqui, Milly. Vem aqui, pô. Vem aqui, coelho do caramba. Ui, tem cocô dela, tem misto, maluco. Não vou pegar aqui. Caramba, o que eu faço agora? Milly. Vem aqui, Milly. Vem aqui. Vem comigo. Vem, Milly. Porra, o que eu faço, rapaziada? Meu Deus, me ajuda. Vem aqui. Ai, caralho. Vem aqui. Calma, eu vou lá chamar a tia. Obrigada, tia. Vai vir aqui me ajudar agora, ó, tia. Tem que falar, Milly. Pega a Milly. Pega a Milly. Está lá no teu quarto. Esconde ele por lá. Vou botar o coelho no meu quarto. Falagem com a Isa, tia. Você lembra que ela fez eu comer o... A cenoura. Bota um cordalara. Um cordalara, será? Você lembra que ela fez eu comer a cenoura e não pagou os cem reais? Ela não pagou? Não pagou, é. Ela pagou. Eu vou esconder a Milly. Não, ela está na rua, eu acho. Eu vou esconder a Milly dela. Qual é o do bichinho dela? É Milly. Não, é Milly a gata. É Milly? É Milly. É Milly. Não sabe. Na gaiola, será? Na gaiola. Tá, calma. Isso. Se der merda, tu vai limpar. Tá bom. Se der merda, tu vai limpar. Vamos esconder. No quarto da Lara. Consegue? Vai ficar desesperada. E agora, colocar ali? Não, não sei. Não tem medo. Tá, e a câmera deixa onde agora? Não, não está com ele. Ah, eu fiz com ele no quarto dela e aí começa a ver nada. Sim, é. Fala lá embaixo, fala assim. Olha, eu tinha pensado deixar aqui assim, ó. Deixa aqui assim, ó. Olha lá embaixo. Isso, ótimo. Tá, tá? Tá como vê? Tem, né? Tem como muito certinho ainda de ver. Tá, vai, vai ver. Tá, né? Acho que não, né? Tá, bem que tem coisa a ter. Acho que não, né? Porque tem um reflexo também, ó. Ó. Tá embaixo, tá assim? Ou já tirou a câmera do quarto? Vai lá, não. É a câmera do quarto. Tá, vai, deixa. Tá, vai. Não, não. É a câmera do quarto. Tá, não. 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 Ó, não tá aqui, ó. Mas tem papel da sujeira dela, Feio. É? Mas tem papel da sujeira dela. Ainda bem que sumiu. Não gosto dela, não. Não gosto dela, não. Não escovou. Vou pagar meus 100 mil, Feio. Cadê o meu negócio? Cadê o negócio dela? Então eu te falei, Feio, sumiu. Não escovou. Pô, Feio, dá um tempo, né, Feio? Não, não dá um tempo, né, Feio? Ah, sim, Feio. Coloquei lá no lixo, Feio. Ah, não é tão fácil fazer isso? Ah, vê lá e talvez tá lá. Eu não coloquei em lugar nenhum, mano. Eu não peguei. Eu não peguei, Feio. Eu não peguei nem uma coisa, Feio. Eu vim te avisar, eu ia sumir, Feio. Acho que eu ia avisar se eu subi com ela, Feio. Ah, e é tua cara fazer isso que tem tudo. E com a galera ainda, tu acha que o sujinho tá gravado? Opa. Qual a boca que tu tá falando ainda? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô, Feio, já procurei lá por tudo, Feio. Eu já procurei aí por tudo, Feio. Se ela tiver aqui, eu vou te quebrar uma parada. Feio, Feio. Vai apoiar tu e ela. E aí, Feio, eu não fiz nada, mano. O que? O que? Não sabe. Coisa, sai daqui, sério, sai daqui. O que? Fica colocando ela lá no quarto da hora, Feio. Tá demente, Feio. Por que não pode? Não. Não, não pode, não pode, cara. Ô, Feio, não faz. É trollagem, ó. Olha aqui a câmera, ó. Olha aqui a câmera, Feio. Desculpa, Vida. Desculpa, desculpa. Desculpa. É trollagem. Desculpa. Tá, já falei. Vai ficar assim mesmo. Olha aqui. Olha pra mim. Não sei. Olha pra mim. Sai, mano. Foi sem querer. Falei. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu pego meus cem reais lá na vez que eu comi a cenoura antes. Lembra? Não. Desculpa, mano. Não, mano. Não, pega pra mim. Ai, tem que colocar assim. Desculpa, Vida. Não, gente. Dá um beijinho. Não quero. Eu já falei que não quero. Dá um beijinho, meu amor. Eduardo, eu não quero. Minha vida, me dá um beijinho. Para, mano. Eduardo, para, mano. É trollagem, mano. É vídeo. Foi sem querer. Tá me chamando de parça. Tu acha que eu sou o que, ô? Só bunda mole. Ó, ó, ó. Não dá mole? Tá tirando? Olha, Fê. Não vai sair de quarto. Não vai sair de quarto enquanto não me dá um beijinho. Não pode sair de quarto, você pode ir. Não vai? Não vai, Fê. Não, não, não. Não vai. O que a gente quer? Um beijinho. Não, 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 não. Não, não, não. Tá arrugando minha blusa. A do seu pai. Ai, eu morro, Fê. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Parece coisa estranha. Bem estranha. Não. Vida. Um beijinho. Eu não quero. Quer um beijo? Deu. Ah, ela me deu um beijo. Rapaziada, a Isa já tá mais de boa, né, Isa? Não. Desculpa aí, ô. Não, não, não. Não, não. Eu não ouço as brincadeiras feitas. Eu juro pra ti. Tá aqui no meu canal agora. Que eu nunca mais vou fazer esse tipo de brincadeira contigo, tá bom? Já é. Por favor, vida. Desculpa. É, rapaziada. A Isa ficou brava, então. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com um amigo ou com um amigo e já seremos 10 minutos, 12 minutos, 100 minutos finalizados. E é isso, rapaziada. Um beijo e tchau.